Com aproximadamente 220 mil habitantes, Heliópolis é a maior favela de São Paulo. Foi ali que há 26 anos surgiu o Instituto Baccarelli, que ensina música a jovens em vulnerabilidade social. Agora a comunidade e a escola vão ganhar um teatro que será construído com recursos da Lei Rouanet. Esta é a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, formada pelo Instituto Baccarelli. Uma escola de formação musical que fica na comunidade de Heliópolis, em São Paulo. E atende crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Hoje são mais de 1.200 alunos. E agora o Instituto e todos os 220 mil habitantes de Heliópolis terão um teatro para chamar de seu. Não precisamos mais nos importar se as pessoas conseguirão nos assistir. Mas sim por quantas pessoas realmente vamos assistir. Amigos, famílias, vizinhos e muito mais. Desde a sua criação, há 26 anos, o Instituto Baccarelli recebe recursos da Lei de Incentivo à Cultura. E é por meio também da Lei Rouanet que será construído o teatro. O investimento será de mais de 37 milhões de reais. E as obras devem começar já no segundo semestre deste ano. Segundo a ministra da Cultura, a pasta trabalha num novo marco regulatório para que os recursos da Lei Rouanet cheguem a mais pessoas. O setor cultural está bastante ativo e cobrando e nós vamos fazer sim. E a Lei Rouanet, ela também está vindo com um decreto novo para fazer o quê? Decentralizar mais, sensibilizar as empresas para que esses investimentos cheguem a todo o Brasil.